Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Playing Season. Hoje vamos fazer o unboxing deste Mysterium Park, o irmão mais novo do conhecido Mysterium, com uma caixa muito mais reduzida, pensado para partidas mais rápidas, mas que vai ser igualmente interessante. Esta é realmente uma das grandes novidades da Libelud para este ano. Tem realmente aqui novas cartas, tem um objetivo parecido, mas com uma lógica intermédia diferente. Eu acho que isso torna o jogo diferente, mas igualmente apelativo. Nada melhor do que vermos então tudo aquilo que temos dentro desta embalagem, sendo que este é um jogo pensado para 2 a 6 jogadores, com uma duração média de 30 minutos e recomendado para idades superiores aos 10 anos. E vamos então ver tudo aquilo que podem encontrar nesta embalagem. Confesso que estou muito curioso, era dos jogos que eu mais ansiava para este ano. A caixa é extremamente portátil, ela é muito pesada porque tem muitos componentes aqui dentro. Vamos lá ver. Começamos então com o manual de regras. Portanto, é um manual de regras simples e neste momento só estou mesmo a mostrar componentes, depois irei fazer um vídeo de explicação de regras. Temos cerca de 12 páginas, portanto, sempre depois com uma referência ao irmão mais velho. Temos agora estes tokens, portanto, a pensar para os 5 jogadores que vão estar a adivinhar. Como eu disse, é uma partida até 6, incluindo sempre aquele que está a dar as pistas. Temos mais uns tokenzinhos especiais, portanto, em vez de termos os corpos, agora temos aqui estes bilhetes. Este vai ser o marcador de ronda e isto aqui também é um token especial que poderá ser ativado. Temos aqui... Vamos ver se eu consigo tirar. O tabuleiro. Vejam só este insert. Ainda não tirei as coisas e já estou a gravar o insert porque é realmente muito bom. Temos agora este tabuleiro de jogo, onde vamos ter aqui as diferentes pistas que têm que ser identificadas. Temos aqui a indicação da ronda que está a ser percorrida e depois estes números vão servir para que na terceira e última fase do jogo consigamos perceber se foi esta conjugação esta ou esta. Portanto, se foi esta conjugação os culpados do crime. Ok? Mas o tabuleiro é muito bonito. Dá mesmo esta ideia de madeira. É um tabuleiro vivo. Talvez na câmera não se perceba, mas realmente tem cores aqui bastante apelativas. Depois, como veem, a caixa é pequenina mas está cheia de componentes, o que é ótimo. Temos aqui estas cartas de pista. Se conhecem o funcionamento do Codenames, ela vai funcionar mais ou menos na mesma lógica. Ou seja, o fantasma vai ter que indicar através desta grelha quais são então as diferentes soluções. Portanto, consoante a cor, aquilo que esse jogador vai ter então que escolher. Portanto, temos para os diferentes níveis. Como podem ver, temos diferentes soluções. Uma rejugabilidade bastante grande. E aqui nestas cartas temos exatamente a mesma coisa. Depois, temos aqui o tal suporte. Portanto, é o suporte onde vai encaixar aqui esta carta. Que fica voltada para o fantasma. Temos aqui os tokenzinhos de personagem. À semelhança do que já tínhamos no Mistério Maior. Portanto, para os 5 jogadores máximos que poderão estar na partida. Não se esqueçam, o sexto é sempre o fantasma. Ou aquele que está a fazer de fantasma. Temos aqui as cartas de pista. E as cartas de assassino e de local onde aconteceu este crime. Vou só tentar abrir aqui rapidamente. Vamos ver se consigo. Deixem-me tentar tirar aqui. Acho que a forma como estas cartas vêm sempre seladas é sempre difícil. Acho que agora já consegui. Podemos ver já aqui o verso. E vamos ter uma gata que também está curiosa. Como podem ver, o verso já muito alusivo a esta ideia do Parks. E temos aqui as tais cartas de pista visual. Muito semelhante ao que já encontravam no Mistério, no Dixit. Todos estes jogos de pistas visuais. Mas mais uma vez são ilustrações diferentes. E que voltam a reforçar a alta qualidade em termos de ilustração que este tipo de jogos tem. O insert mais uma vez lindíssimo. Como podem ver, totalmente preparado para colocar todos os componentes. E mais uma vez, um bom insert ajuda também a que os componentes não se estraguem. Porque eles ficam ali condicionados. E vou tentar abrir aqui. Esta parte que nós temos. Estes unboxings com estas películas aqui extremamente apertadas. São sempre mais complicados. Temos então aqui as cartas de suspeito. Portanto, estes são os versos. Aqui com a indicação da pessoa. E temos aqui as diferentes. Com os novos personagens que são aqui inseridos. E que mais uma vez estão associados a este universo do circo. Mas lá está. É um jogo que tem também um grande potencial para expansões. Não só com novos culpados. Também novos locais. Mas também ali novas cartas de pista visual que podem ser adicionadas. A única diferença para o mistério maior é o facto de se ter retirado as armas. Portanto, neste momento só vamos identificar um suspeito e um local. Temos aqui os versos. Portanto, identificados aqui pelo próprio circo. E podemos ver já algumas das diferentes que estão associadas. Mas lá está. Sempre neste universo desta feira popular que é aqui introduzida. Como podem ver. É um jogo com preço bastante acessível. Tem uma ótima relação com a qualidade de preço. Tem uma grande rejogabilidade. É muito mais rápido do que o seu irmão mais velho. Inclusivemente permite partidos até 6 jogadores. Portanto, até pode ser um jogo de introdução a novos jogadores. E depois, quando as pessoas já estiverem muito habituadas a este mecanismo. Podem introduzi-las ao mistério maior. Para perceberem depois, de forma mais complexa, como é que as coisas podem funcionar. Foi então este o nosso vídeo de unboxing. Iremos depois fazer um vídeo de explicação de regras. Mas isso fica então para outra altura. Obrigado. Até a próxima. Espero que tenham gostado deste vídeo. Portanto, não se esqueçam de colocar o vosso like. Subscrever o canal. E ver os vídeos relacionados. Obrigado. Até a próxima.